O que é Fibra de Carbono? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre a aplicação de fibras de carbono por aí. Seja em carros esportivos, carros de Fórmula 1, estruturas e até em aplicações industriais, as fibras de carbono podem ser encontradas em nosso cotidiano. Mas a pergunta que eu não quero calar, o que é de fato a fibra de carbono? E antes de continuar, se você está assistindo a esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para você fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do Youtube, fechou? Vamos lá. A fibra de carbono é um material composto que possui características únicas de resistência e leveza, o que as torna um material de destaque em diversas aplicações. Por exemplo, elas possuem uma resistência a tração muito alta, ou seja, são capazes de resistir as forças de alongamento sem se romper, e essa resistência a tração chega a ser maior que a de metais como o aço. Além da resistência a tração, as fibras de carbono também possuem uma excelente resistência a compressão. Elas são capazes de suportar forças de compressão sem sofrer deformação ou falha estrutural, o que as torna adequadas para aplicações que envolvem carga compressiva, como barras, colunas ou vigas. Outro ponto positivo é que elas possuem alta resistência a flexão, ou seja, são capazes de suportar forças aplicadas em uma direção perpendicular a seu eixo longitudinal. Essa característica torna as fibras de carbono adequadas para aplicações em que a flexibilidade combinada com a resistência é necessária como no caso de hastes flexíveis ou componentes estruturais curvados. E somado às outras resistências, ela também possui resistência a fadiga elevada. Isso significa que elas são capazes de resistir a ciclos repetidos de carga e descarga sem sofrer falha, como em aplicações sujeitas a cargas dinâmicas ou ciclos de estresse, como em peças de equipamentos esportivos ou em componentes mecânicos sujeitos a vibrações. Agora o ponto principal seria a sua resistência específica, que é uma das suas principais vantagens. Elas possuem uma relação resistência-peso muito alta, ou seja, são incrivelmente fortes em relação ao seu peso. Isso significa que as fibras de carbono podem fornecer a mesma resistência estrutural que outros materiais com um peso significativamente menor. Essas características de resistência mecânica tornam as fibras de carbono um material muito desejado em diversas áreas, permitindo a fabricação de componentes mais leves, mais fortes e mais duráveis, em comparação com outros materiais tradicionais. No entanto, é importante ressaltar que as propriedades de resistência das fibras de carbono podem variar dependendo da sua fabricação, tratamento térmico e orientação das fibras. E do que essas fibras de carbono são compostas? É só carbono mesmo? As fibras de carbono são compostas principalmente por carbono em forma de filamentos ou fibras, extremamente finas, que são agrupadas e tecidas em certos padrões para formar uma estrutura sólida. Mas calma, porque esse processo de fabricação não é tão simples como parece. O processo de produção da fibra de carbono envolve diversas etapas, desde a seleção da matéria-prima até a obtenção das fibras finais, e tudo começa com a matéria-prima. A matéria-prima mais usada é a poliacrilonetrila, ou PAM, que é um polímero sintético que contém átomos de carbono em sua estrutura molecular. Outros materiais, como as fibras de celulose e poliésteres, também podem ser usados, mas a PAM é a mais difundida. A primeira etapa é converter a PAM em filamentos finos. Ela é dissolvida em um solvente e, em seguida, extrudada através de orifícios minúsculos em um equipamento chamado de fiação úmida, e isso forma filamentos contínuos de fã. Esses filamentos então são submetidos a um processo chamado de estabilização e carbonização. Durante a estabilização, ocorrem reações químicas complexas para reorganizar as estruturas moleculares e eminar substâncias voláteis, como o nitrogênio. Depois, os filamentos são submetidos a carbonização. Esse processo envolve o aquecimento dos filamentos a temperaturas extremamente altas, geralmente acima de mil graus Celsius, em um ambiente controlado com baixo teor de oxigênio. A alta temperatura causa a decomposição térmica do material, que libera gases voláteis e deixa para trás um material quase puro em carbono. Após a carbonização, algumas aplicações requerem uma etapa adicional chamada de grafitação. Nesse processo, o carbono resultante é novamente aquecido a temperaturas ainda mais altas, entre 2 mil e 3 mil graus Celsius, para melhorar sua estrutura cristalina e aumentar a condutividade elétrica. No final, os filamentos resultantes são agora considerados fibras de carbono. Essas fibras são geralmente agrupadas e torcidas para formar fios, tecidos ou fitas. É importante destacar que o processo de produção da fibra de carbono é complexo e exige um ambiente controlado e equipamentos especializados. Além disso, diferentes fabricantes podem empregar variações no processo para obter propriedades mais específicas. Uma vez que as fibras de carbono são produzidas, elas podem ser combinadas com outros materiais, como resinas, para formar compósitos de fibra de carbono. Esse compósito é obtido através de um processo chamado de laminação, no qual as fibras de carbono são impregnadas com a resina e moldadas em uma forma desejada. Como em chapas planas, tubos ou peças tridimensionais. Se parece muito com o processo usado nas fibras de vidro, só que no caso, utilizamos as fibras de carbono. Ao contrário de muitos metais, a fibra de carbono não sofre corrosão, o que significa que ela não se deteriora quando exposta a ambientes agressivos ou úmidos. Isso faz com que ela se torne uma excelente opção para aplicações em ambientes corrosivos. No entanto, é importante ressaltar que a fibra de carbono também apresenta algumas limitações. A fabricação de componentes de fibra de carbono requer conhecimentos técnicos especializados e processos de produção muito mais complexos e, com isso, ela pode ser mais cara do que materiais convencionais, o que pode influenciar diretamente sua viabilidade. Apesar dessas limitações, a fibra de carbono continua sendo um material de destaque em muitas áreas, devido às suas propriedades únicas e a capacidade de proporcionar melhorias significativas em relação a outros materiais. Mas tá, mas onde essas fibras de carbono são aplicadas? As fibras de carbono são amplamente utilizadas em diversas indústrias, como aeroespacial, automotiva, esportiva e até a indústria da construção. A indústria aeroespacial é um dos principais setores que utiliza fibras de carbono, onde são usadas na fabricação de componentes estruturais de aeronaves, como asas, fuselagem, estabilizadores e partes internas. A leveza e a alta resistência das fibras de carbono ajudam a reduzir o peso total das aeronaves, melhorando a eficiência e o desempenho. A indústria automotiva também é outra que utiliza bastante as fibras de carbono. Elas são empregadas na fabricação de peças internas e externas dos veículos, como carrocerias, capôs, painéis, chassis e componentes do interior do veículo. Isso também permite a redução de peso dos veículos, resultando em uma maior eficiência de combustível, melhor desempenho e menor impacto ambiental. Ela pode ser encontrada também em equipamentos esportivos e de lazer, como bicicletas de alta performance, raquetes de tênis, varas de pesca e até em pranchas de surf. Até a indústria naval utiliza fibras de carbono na construção de barcos, iates e embarcações de alta performance. E é claro, ela também encontra aplicação na engenharia civil e na construção. Normalmente elas são usadas para reforçar estruturas de concreto, como pontes, vigas, pilares e outros tipos de estruturas. O uso delas pode garantir maior resistência, durabilidade e ainda pode garantir a estabilidade estrutural de estruturas com problemas. As fibras de carbono podem ser usadas até em sistemas de aquecimento de piso, isso porque ela possui a capacidade de conduzir calor de forma eficiente. Além desses setores que eu mencionei, as fibras de carbono também são aplicadas em outras áreas, como equipamentos de defesa, indústria de petróleo e gás, turbinas eólicas, equipamentos médicos e muitas outras aplicações onde a leveza, resistência e durabilidade são essenciais. E aí, sabia dessas características da fibra de carbono? Você já sabia o que é uma fibra de carbono? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também e que na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas, hein? É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.